a banda passarela. Bom, aí vocês vejam que tem uma linha de raciocínio aqui nas capas dos discos, porque Ame Quem Te Ama tem esse fundo branco só com o logotipo da banda e os integrantes ali segurando essa almofada. Depois, em Amiga.com, repete-se também esse padrão de fundo branco com uma tonalidade um pouco cinza para colocar os integrantes e o logotipo da banda. E aí, no álbum A Culpa É Sua, que já é de 2009, eles repetem um pouco as cores e até a disposição de algumas informações aqui do álbum justamente para ter esse apelo com o público. O público já tinha comprado os discos anteriores e agora tinha também essa visão. Então, eu acredito que talvez tenha sido uma estratégia do ponto de vista de venda, né? Porque os outros discos foram muito bem. Então, A Culpa É Sua teve algumas músicas que foram melhor, outras não tanto, mas não teve o mesmo estouro de Ame Quem Te Ama e também do Amiga.com. Mas tem aqui algumas músicas que foram muito bem. Por exemplo, Se Toca, que é a primeira música que eles trabalharam. Depois tivemos também A Culpa É Sua, que tocou bastante nessa época e Parei. Parei de ficar andando por aí sem rumo. Descobri em seu olhar um novo rumo. Ela soube mesmo me fazer mudar. E aí, esse disco, então, também... Só para ficar de olho na cronologia, a gente tem 2005, amiga... 2005, vamos lá. 2005, nós temos Ame Quem Te Ama, 2007, amiga.com e 2009, A Culpa É Sua. E nesse disco também, a música de Kachaka que mais pegou foi Alto Falante Vai Tremer, né? Quero saber se ainda tem uma chance, porque se não tiver, alto falante vai tremer. Vou aumentar o volume do som... Muito boa essa música aí. E aí, depois nós temos... Deixa eu ver aqui mais. Qual é o Seu Jogo, Seu Nome, uma regravação de uma música do KLB, muito romântica também, que o Luciano manda muito bem regravando aqui. Por causa de Você também, que é um clássico do sertanejo, né? E eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer... Também foi regravada nessa época. E, enfim, foi um disco que teve uma performance interessante, mas me parece bastante distante dos discos anteriores. Tanto que, talvez o que corrobore um pouco com essa minha tese, é que em 2010, a banda já lançou um disco novo. Então, em 2009, lançou A Culpa É Sua. E em 2010, vem Doido Maluco, que também foi uma música que tocou bastante. Não era exatamente do estilo do Passarela, mas pegou bastante na época. Foi bem... Foi muito bem essa música. Ela teve uma grande aceitação. E a capa aqui, especificamente, ela mostra justamente a... A grande maluquice, digamos assim, que é a estrofe dessa música, né? Até meu gato preto já latiu pra mim E o meu cachorro tá tocando violão doido Eu já sou maluco pra te conquistar Eu, particularmente... Aqui eu tenho que fazer um disclaimer bem pessoal, assim. Esse disco, acho que o que fez sucesso, de fato, foi... Já tá faltando Cachaça, né? Atende o Telefone, que teve a... A função de cachaca, né? Nesse disco. E também Doido Maluco. Acho que essas três foram as que tocaram no rádio, de fato. Mas eu gosto muito de outras músicas aqui desse CD Que são muito legais. Por exemplo, é... Pra Você Ver Como Eu Te Amo, que é a faixa 6 É a faixa 6 Pra Você Ver Como Eu Te Amo, é muito legal Uma música bem... De novo, é essa característica de emoção que o Passarela passa muito Principalmente na voz do Luciano Acho que tem essa... Essa questão é muito importante também Cenário de Tristeza também é uma cachiaca Que eu acho bem legal e que não tocou tanto Se Ele Te Traiu também é uma outra música que eu gosto Objetos Pessoais também gosto bastante Parei também é outra música que eu gosto muito Que fecha esse disco Então tem várias músicas que eu gosto muito desse disco Do Doido Maluco Mas que não tocaram tão bem Então foi um disco que não teve uma aceitação tão forte Nesse sentido Mas ao mesmo tempo teve Teve sim uma qualidade musical muito grande Que eu até hoje me recordo E eu tenho esse disco Eu escutei muito esse disco na época que foi lançado Ali em 2010 O Wellington Correa está conosco O Wellington, obrigado pela companhia Muito bem Aí em 2013 Vamos lá porque temos aqui 2013 Chega esse disco que também Teve músicas que tocaram bastante Mas não foi tão... Não teve tanta vendagem Que é o volume 11 Acho que é o volume... Não Acho que é o volume 8 Perdão Volume 8 Que é o Não Tira Meu Nome Da Boca Que é Diz que não me quer Mas não tira meu nome da boca Que é uma música muito boa também E aqui... Deixa eu ver qual é que é Ah sim Aqui a gente tem que falar especificamente da Cachaca Que de novo Colocou Passarela entre as mais tocadas Outra vez Porque aqui nós temos quarto 12 Dentro desse disco Então Não Tira Meu Nome Da Boca E quarto 12 Foram as duas músicas Que mais tocaram desse disco Além de Cachaça, Cerveja e Vinho Se tá faltando Amor e carinho Cachaça, Cerveja e Vinho Tocou muito também Mas eu acho que Não Tira Meu Nome Da Boca Cachaça, Cerveja e Vinho E Não Tira Meu Nome Da Boca Acho que são duas músicas Que... Que... Tocaram bem Meio que parecido Agora quarto 12 De novo Foi aquela música É aquele tipo de música Que te coloca Numa posição de... De muito sucesso De entre as mais tocadas No segmento banda Muito facilmente Então acho que esse é um ponto Muito importante A ser destacado Desse disco especificamente Do Não Tira Meu Nome Da Boca E aí nós temos Em 2014 O DVD de 20 anos Do Passarela Que foi gravado em Erechim Com muitas músicas De sucesso Eles já tinham Um repertório Acho que quando uma banda Chega ao ponto Nesse momento Nessa época Quando era possível Para uma banda Gravar um DVD Geralmente ela já tinha chegado A um patamar De sucessos Que permitia 20 25 músicas Que o público Cantasse a plenos pulmões Talvez não tenham sido Todas essas Que aconteceram Nessa época Mas a gente Teve sem dúvida Um DVD Com muitos Sucessos Lançados Inclusive Um sucesso Inédito Que viria a ser Uma das músicas Mais executadas De novo Que é Alô Segurança Mais uma vez Uma cachaca Do Passarela Que toma a frente De várias De várias rádios Principalmente No segmento bailão O Passarela Sempre teve muito bem Nesses últimos 25 Quase Mais de 30 anos De banda 95 Vai fazer 30 anos De banda Em 2025 Mas nesses mais De 25 anos De banda Agora sim A gente tem Essa questão De muitas Cachacas Fazerem parte Da história do Passarela E também músicas Emocionais Então acho que Essa é a receita Que o Passarela Utiliza muito bem Para conseguir Manter esse sucesso E Alô Segurança Desse DVD de 20 anos Sem dúvida É mais uma música Que figura muito bem Entre esses sucessos Depois em 2018 O Passarela lançou O seu novo disco Um novo agora Inclusive mudando Essa identidade visual Não teve um sucesso Que a gente possa Destacar Me parece Que tocou muito Que rodou pra caramba Nessa época Do Passarela Acho que foi uma época Um pouco mais Comedida da banda Ainda que o Luciano Estivesse à frente A gente tem ali Integrantes importantes Dessa trajetória Mas não tivemos Nenhum sucesso Arrebatador Como em outros discos Depois em 2019 Com a participação Do Badin Colono Uma figura que também Tá muito vinculada Com o universo Das bandas já O Passarela lança Essa música Essa catiaca Abridor né Sabe o que eu vou fazer Com a aliança Do nosso amor Vai virar um abridor E também tem Alguma repercussão Importante Mas não me parece Que seja uma Dessas músicas Abridor não é uma música Que entra no patamar De escrito com batom De por causa dela E muito menos De bar da esquina Então acho que tem Essa característica Em 2022 Acho que é de 2022 Ainda essa música O Passarela Lança A ciúme da porra Que vem a ser Essa música nova E muito voltada Dentro dessa linguagem Que coloca às vezes Um palavrão No meio da música Justamente pra dar O impacto Que em alguns momentos Pede Eu confesso que Sem querer ser moralista Sem querer ser puritano Não é nada disso Mas eu acho que A música de banda Não pode seguir tanto Essas tendências Do sertanejo A gente já viu Em outros momentos As bandas seguindo Tendências específicas Do sertanejo E acho que essa tendência Do palavrão No meio da música É muito característica Do sertanejo Mas eu não acho Um bom caminho Agora A música é muito boa A música é sensacional Eu gosto muito Dessa música Ela tem tocado Bastante também Em vários segmentos Do bailão Tem feito Bastante sucesso Acho que isso Que é importante De se ressaltar Certo? Deixem aqui O comentário de vocês A cidade Que vocês estão acompanhando Aqui o nosso Bailão e Bandinha Enquanto isso Deixem aqui